A seleção nacional sénior feminina de handball chegou ao país esta terça-feira, proveniente de Dakar, Senegal, onde sábado conquistou o 15º título africano. De troféu em mãos, as campeãs continentais foram recebidas no aeroporto internacional 4 de fevereiro em Luanda pela ministra da Juventude e dos Portos, Palmeira Barbosa, dirigentes federativos, antigos praticantes e população em geral. Fazem parte da comitiva, entre outros, presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Maninho e Neira Almeida, vice-presidente e chefe da delegação. A delegação angolana é constituída por Tereza Almeida, Helena de Souza, Marta Alberto, Liliana Mário, Estefânia Venâncio, Liliana Venâncio, Helena Paulo, Isabel Guialo e Marília Quizelete. Fazem ainda parte do grupo Dolores do Rosário, Natália Fonseca, Natália dos Santos, Marcela Tati, Uta Dombashi, Juliana Machado, Suzete Matias, Stélvia Pascoal e Magda Casanga. No final, o combinado nacional venceu a similar dos Camarões por 29 a 19. Na fase inicial, a Angola derrotou a Argélia 29 a 17. Cabo Verde 38 a 15. Encerrou diante da RDC com a vitória de 35 a 22. Nos quartos de final, as pérolas despacharam a Tunísia 29 a 24 e, nas meias finais após o prolongamento, eliminaram o Senegal por 24 a 21. Helena Paulo foi eleita MVP da prova e integrante do set ideal da qual fazem parte igualmente Liliana Venâncio, Natália Bernardo e Juliana Machado.